E aí pessoal do Tática Gamer, beleza? Aqui é o RenatoTG, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste belo, deste lindo, deste maravilhoso canal que é o Tática Gamer E hoje estamos com mais uma gameplay fantástica deste lindo jogo que é o Battlefield 4, o segundo vídeo aqui do canal que eu estou trazendo Dessa vez eu resolvi trazer uma partida um pouquinho diferente, é a minha quarta partida que eu joguei para ser mais exato para vocês E nessa partida eu quis jogar como sniper, quis pelo menos testar alguma sniper, é a primeira vez que estou jogando sniper E como vocês viram eu dei um spawn num helicóptero, num cara da minha squad que estava no helicóptero E esse maluco manjava dos Paranauê de pilotar helicóptero, viu? Vou ter umas aulas com esse mano, depois eu vou conferir qual que é o nome dele ali, deve ser o Brian Esse maluco manja muito, ele simplesmente foi se esgueirando no meio dos prédios como se fosse uma garça, como se fosse uma águia Uma águia perseguindo as suas vítimas, eu só olhei no Gunner aproveitando toda a estabilidade Como vocês viram eu já consegui matar algumas pessoas, nesse tempo que eu estive falando E nesse momento eu estava meio confuso, não sabia se eu conseguia recarregar a minha arma apertando o R Ou se eu tinha que esperar até chegar a última bala E na verdade eu tinha que esperar até chegar a última bala Para o Gunner conseguir fazer o recarregamento de suas munições, certo? Nesse momento Nesse momento, vocês percebem que nós fomos ali para o outro lado procurar mais um tanque inimigo Acabamos não achando Mas na verdade o que a gente achou foi um adversário à altura Achamos um helicóptero que estava realmente muito furioso Estava no mesmo nível de habilidade nosso E vocês vão ver aí Daqui a pouco ele vai aparecer Para o final da gameplay vai ter um pouquinho de sniper Aí ó E tá aí, esse é o primeiro helicóptero que foi abatido por nós Certo? Aí apareceu o outro Esse foi o carrasco Esse foi o capiroto Que nos atrapalhou de uma maneira incrível Como vocês vão perceber, ele sempre vai estar locando a mira do míssel na gente E o meu piloto sempre muito ágil Conseguiu fugir até um certo ponto Eu tentei atirar, tentei É... Infringir um dano ali Mas esse dano não foi o suficiente para derrubar este belo helicóptero Parece que os helicópteros estão muito mais resistentes Não só os helicópteros, mas como os tanques Não, os tanques eu ainda não posso falar porque eu ainda não fiz o teste Mas os helicópteros sim, eu tenho certeza que eles estão um pouquinho mais resistentes Sim Isso é bom Na minha opinião é muito bom Porque... É... Como posso falar Isto aumenta a chance de você desenvolver a sua habilidade com os veículos aéreos Coisas que não acontecem se você tiver um veículo muito frágil Aí você acaba morrendo Principalmente para quem está começando Está no bando ainda Pega o helicóptero, toma um tiro e já cai E aí já desiste de pilotar, acha que não sabe pilotar E helicóptero, vocês sabem que é uma coisa bem difícil Nesse momento nós caímos Ainda bem que eu consegui ficar vivo ainda Aí eu comecei a procurar algum alvo que estivesse mais fácil no momento Se o safado mirou o laser na minha cara, eu não gosto disso Então você que for jogar, nunca mire o seu laser na cara do seu amigo, tá bom? Isso incomoda muito Mas o laser, uma coisa que eu percebi que ele não está ofuscando tanto Quanto no BF3 Tá, e uma coisa que eu só parei para pensar agora Vendo essa gameplay E... Bom, temos esse equipamento Esse equipamento só para alocar mesmo Para expotar os veículos inimigos E aí no final eu fui até os destroços ali no meio do mapa E acabei vendo Vendo algum inimigo Vamos ver, vamos ver Tanto estou lembrado qual foi minha estratégia Mas eu só sei que eu fui procurando alguém Me esgueirando Me sentindo o próprio Chuck Norris No meio desses escombros Essas destruições muito loucas Do BF4 Vamos lá Olha o safadinho ali Chupa Tomou um, ficou com medinho Hum... Não devia ter parado E é isso aí pessoal Esse foi Uma pequena parte Da gameplay de helicóptero e sniper Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de dar um joinha no vídeo E favoritar E se não é inscrito no canal Se inscreva para acompanhar os vídeos do Tática Gamer Beleza? Um abraço Falou Em breve mais partidas de BF4 Tchau